Oi, nem vi que vocês estavam aí, depois de aproximadamente 11 meses, quase um ano, estou de volta, só estava ardomando minhas madeixas. Oi gente, voltei para o controle 2 e tem muitas novidades chegando, como por exemplo, você sabia que o controle 2 está totalmente repaginado, novas artes, atualizado, bonito para voltar para tudo em 2021. E também tem uma grande novidade, sabe? Que nem eu e você, que já deu like. Agora, todo mês, nós teremos um convidado que vocês pedirem nos comentários aqui no controle 2, isso mesmo, vocês podem pedir quem vocês quiser, só não pede o PewDiePie, tá? Obrigado. Tipo, vocês entenderam o limite da coisa, né? E para aproveitar, a primeira pessoa que já vai vivencer o Klepto, você conhece o Klepto, né? O menino que faz os vídeos curtos, especialmente para você que assiste aquele vídeozinho rapidinho, enquanto está na fila do busão. Não pode ser de casa, né? Pior referência que eu usei, né? Fique em casa, álcool em gel, use máscara. Mas sabe uma coisa que eu estou sentindo falta nesse controle 2 e que precisa muito? Sério, eu vou falar isso. E se não aparecer mais no canal, você já sabe. O controle 2 não me quer mais, porque eu queria uma loja, aquelas camisetas com C2 gigante, incrível, mochilinhas e outros produtos. Seria legal ter uma loja, eu só queria deixar isso na hora de comentar e se tu acha que também seria legal, porque se a gente conseguir, a gente vai fazer uma revolução nesse canal. Então, gente, videozinho rápido, uma beijoca para vocês e eu estou de volta com muitos vídeos engraçados do GTA. Fazer bullying com BRKSD no GTA. Tchau! Tchau!